Na vida é assim, você consegue uma vitória em qualquer setor de atividade de forma injusta, você vai ficar dois anos pagando isso aí. Então o São Paulo não vai ser campeão nos próximos dois anos. Pô, o pênalti foi uma vergonha, uma vergonha. Marcos Assunção, quero... Eu já conheço ele chorão, ele é chorão, ele é chorão, eu já sei disso. Então vai ter time aí que tu vai ficar uns 20 anos sem ganhar nada. Não é o Santos, não. O Santos é o maior time do mundo de todos os tempos. Gilmar Lima, Mauridal, Muzito Calvedo, Arvão Mecão. Nunca mais vai ter nem igual. Mas eu quero saber, você voltou a ser santista depois que o Atlético estava assinado. Eu acho que o Souza estava falando do seu segundo time, mas tudo bem, já que o Milton Neves tem três. Ela está me cobrando, eu torço é para o Santos, desde dia 6 de agosto de 1951. Mas eu tenho umas variadas, né? Várias, né? Várias, variadas. É que eu tenho 14 times no Brasil, o Galo é o segundo. Não pode ter time, jornalismo pode ter time. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ao vivo para o Morumbi, hein? Você que está ligado aqui no Terceiro Tempo, continua aqui com a gente. A nossa repórter, a Yara, vai acompanhar a zona mista ali do Cuiabá. É a jornalista mais fotografada da história. Eita, gosta de uma foto. A Yara está marcando presença lá, pintando coletiva de imprensa. A gente acompanha ao vivo aqui no Terceiro Tempo. Já que, já que o Souza é o único que externou uma opinião diferente e é muito respeitado isso. Está suspenso, hein? Opinião, Milton. Eu ia acabar de falar, a opinião cada um tem a sua, né? E você já foi suspensa. Vamos colocar na tela, porque o Marlon fez pênalti em André Anderson. Fez ou não fez? É pênalti ou não é pênalti? Mas foi pênalti para o Cuiabá? Esse aí não foi pênalti? Esse é o lance. E aí é sempre importante analisarmos as outras imagens. O cara focinhou lá. Deixa eu só falar uma coisa. Vou tentar brigar com o Souza. Vou tentar. É isso que você quer, não é? Vamos lá, Souza. Eu entendo quando você fala que não tem contatinho, não tem contatão. Eu acho que não tem faltinho ou faltão. E a linguagem corporal do árbitro, ele faz menção a um suposto empurrão com a mão direita do Marlon nas costas do Marlon. E não tem isso, né? Tem um corpo no corpo. Não tem um braço empurrando. Quando você olha o lance, o jogador chega para lá. Não tem um braço embaixo. Não era para isso tudo. Não, nas costas não. É do lado. É do lado. O jogador faz? Como é que é? É um jogo de corpo, do ladinho, assim. Como que é? Ele desenrola, bate de ladinho. Não, de ladinho no André Anderson. Não o suficiente para ele rolar quase até aqui a Carlos Cirilo Júnior 92. Não era para tudo isso. Mas o lance anterior, aí sim, o mesmo jogador. Coloca a mão na bola e o lance continua. E ele não tinha dado pênalti. O Sousa está fazendo isso. Ele fez sinal dizendo que voltou atrás. Não, não, jamais. Concordo com a Marília. Houve dois lances, um seguido do outro. Aí deu contra-ataque depois, do Cuiabá. O São Paulo retoma a posse de bola. E aí o juiz tem duas ações. Você escolhe uma. Para compensar um pedaço de quase pênalti, ele deu um pênalti. Isso, ele tinha dois. Teve um braço dentro da área. Vai para o Jardim da Infância. Teve um braço dentro da área. E desse negócio, na verdade, o futebol brasileiro ficou chato quando se tem a questão da interpretação. Porque você vai ver um lance desse aí, aí ele vai dizer, é um lance interpretativo. Tem um braço, a gente não sabe se o braço tem força. Na minha opinião, não é para isso tudo, para rolar isso tudo. Mas há o contato do braço embaixo. O São Paulo que chega aqui bravo, pôndo fogo, é, roubaram o time do Cuiabá, porque ele jogou no Cuiabá. Imagina você jogando contra o Marcos, o São Paulo que ele chegava perto e rolava, então. Mas eu não era bobo, eu saí de perto dele, entendeu? E o Marcos, o Marcos era assim, o Marcos tinha muita qualidade. O Marcos era um cara que dava ponta pra mim, mas assim, eu não ia disputar num corpo, entendeu? Aí não, né? Com ele, né? Ombro a ombro que eu ia. O São Paulo era inteligente. É aquele cara que joga com bola e sem a bola. Ele buscava os espaços vazios. Ele não criava, não criava esse pouco espaço. Ele gostava de jogar onde tinha muito espaço, pra não ter esse contato, né? O cara inteligente e craque é isso. No nosso terceiro tempo, aqui tá um a um, de acordo com a Marília, independente do contatinho, contatão, desenrolou, jogou de lado, mas não é pênalti, o Souza acha que foi pênalti. Eu quero a sua opinião, foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti, continuo falando. No futebol tem contato. Contato é normal no futebol. Então, se você não quer ter contato, você vai jogar tênis, fazer igual o Milton, vai nadar. Vai nadar. Então, pra mim, não foi pênalti isso, jogada normal. Não teve um empurrão, não teve um braço nas costas, não teve nada. É uma jogada de... Olha o tamanho do zagueiro. É normal isso aí, pra mim. Marcos Assunção, no tênis, só tem uma chance de... Contato? É. O cara dá uma cacetada na quadra dele, é claro, e o jogador de lá, a bola vem na boca dele, ele engole a bola. É a bolinha amarela do tênis, é a única chance. Mas não é contato jogador com jogador. Não tem, né? Só se pular aí. E aí vai a fedeleitar. Que nós estamos acompanhando só essa imagem. Durante o jogo, nós vimos outras imagens. Acho que aí, pelo menos pra mim, ficou mais claro ainda que não foi pênalti. Só que, Marília, durante a partida, o árbitro não marcou. O VAR chamou. O VAR chamou o árbitro. O VAR, quem estava no VAR era o Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele chamou o árbitro e aí ele volta atrás de uma decisão. Fala o nome dele aí, por favor, do VAR. Carlos... Não, não. Ele deu o pênalti. Ele deu o pênalti. Ele não foi pro VAR. Essa é a questão. A reclamação do Cuiabá é que o juiz deu o pênalti e o VAR não chamou. Verdade. Por sinal, ele vai... Ele mal acaba o lance. Ele marca já. Ele sim. Ele marca. Verdade. E eu, eu acho, considero... Eu fui viajar, relaxei, apesar da quantidade de assuntos que eu tinha para resolver em Nova York pelo Milton, e o VAR continua sendo uma jossa, porque a explicação... Ela gosta do jossa. Não é? É uma jossa. Porque eu entendo... Mas vou abrir uma exceção, porque acho que o juiz está bem colocado, não tem ninguém na frente dele e ele considerou o toque suficiente para dar pênalti. E o VAR não é segunda chamada, não é prova de recuperação. Ah, vem ver de novo para você achar ou deixar de achar o que você já achou. Eu vou gostar de ouvir, na verdade, se a CBF liberar amanhã, o som do VAR. Porque eu acho que o VAR tinha que ter chamado para o lance anterior. E pênalti não tem compensação. Então, nesse lance, o entendimento é que Carlos Eduardo estava no VAR, teve o mesmo entendimento que o árbitro em campo. Foi pênalti, o árbitro foi preciso. Mas a lógica do VAR, ou a lógica do protocolo, é que enquanto a bola está em jogo, o juiz pode ser avisado pelo VAR de que houve uma penalidade e ele precisa retroagir. Então, quando o jogo para aí, que é a primeira parada após o pênalti anterior, eu gostaria de ouvir o som do VAR amanhã para ver se o juiz do VAR não chamou para o pênalti que foi. Porque aquele, a bola bate na mão, a mão está aberta para o lado, num lance de bola parada, e o juiz não dá e o lance segue. Então, vamos fazer o seguinte... É obrigação do VAR chamar para assistir aquele lance. Vamos colocar na tela o lance que a Marília está falando, lembrando que a CBF tem liberado tanto as imagens quanto o áudio de uma forma mais rápida, né? Esse lance aí, o Marcão, o Marco Silva, do Cuiabá... Porque o teu amigo não dava entrevista. Subiu com o braço, né? Ele não liberava. E a bola bate no braço dele, ó. Olha lá. E a bola está aberta. Então, é o protocolo... O braço está aberto e o braço está assim. Não, o braço está fechado. O braço... A outra câmera mossa. Um zagueiro está com o braço aberto e o outro está fechado. Ele fecha depois. Ele fecha depois. A outra câmera mossa. O braço dele está assim, um L. Ele fecha depois que bate. Então, o VAR tem obrigação. Vou mandar você para o violista, mano. Inclusive, se formou do adversário, o VAR tem obrigação de retroagir se tiver pênalti. Então, amanhã, a gente tem que ouvir o áudio do VAR. Caso o Gacibol não prevaleça e a gente possa ouvir, porque aí o juiz errou. O VAR errou também. É o maior fracasso da tua carreira? Você trabalhou em Folha de São Paulo, UOL, Bandeirantes e tal? Não é o fracasso. Ele não quer falar, não posso obrigar. O maior fracasso da tua carreira é que a senhora não conseguiu entrevistar o Gacibol. Não, nem eu, nem ninguém, né? E eu toda semana mando uma mensagem. Se você quiser falar, continuo querendo ouvir. E ele me deu grandes entrevistas. Ele é bom. Antes de virar cartola. E depois? Como é que o Sonsão? Fala mal de alguém aí. Sofre diafonia crônica. Você também é um padre. Você só fala bem do juiz. Do juiz, porque eu acho que isso aí foi pênalti também. Olhando bem, analisando bem, Marília e o Souza falando, é verdade. O Marcão estava com o braço aberto e ele encolheu o braço depois que a bola bateu. Eu acho que foi pênalti. Não, só acho que não tenho certeza. Isso é pressão do... Não, não, não. O Marcos está acostumado a jogar com 100 mil, 200 mil. Não tem como isso oferecer pressão. Está certo, está certo. Foi pênalti. Muito bem. Olha, gente. A Yara Fantoni passou lua de mel em Angola, porque o marido dela é exatamente lá naquela região da Europa. Então, vamos... Angola é na Europa agora? Ah, não é? Errei. Na África, né? Na África. Mas que ignorante. Por isso que eu tomava bomba todo ano em geografia com a dona Alice Cerávolo lá no Colégio Estadual, o professor Solatial de Almeida de Mozambique. Yara Fantoni, a mais fotografada da internet. É uma coisa impressionante. E agora, mulher séria. Casou-se. Olá, Milton Neves. Boa noite para você aí. É o seguinte, não casei e o senhor precisa de aula de geografia, né? Precisando de um professor aí, às vezes, nas horas vagas, quando não estiver na rádio ou na TV, faz uma aulinha de geografia. Seguinte, a gente está aqui na zona mista, né? Que está voltando. Agora a gente ficou com tanta saudade no período de pandemia. E a gente está esperando os jogadores do Cuiabá para a gente questionar sobre o VAR, pênalti, arbitragem e também os jogadores do São Paulo, que vão passar aqui, ó, exatamente onde que a gente está para conversar com a gente. Então, quando eles passarem por aqui, eu vou chamar vocês e a imprensa já está toda aqui preparada, porque todo mundo quer saber dessa polêmica da arbitragem, como diz Marília Ruiz, dessa jossa do VAR. Então, tendo gente por aqui, essa vitória de virada, o São Paulo, né, que chega a décima vitória consecutiva como mandante. Ou seja, jogar em casa, no Morumbi principalmente, né, também venceu na Arena Barueri e o Juventude, está dando e muita sorte. A força da torcida tem feito a diferença, Milton. Olha aqui, ó, você não é a mais perfeita repórter da história, mas você veio na raça aqui para o Bandeirantes e hoje você é uma das melhores, porque eu entendo dessa bagaça. Eu ouço um pouquinho só, ih, não dá certo, essa é boa. Ah, essa é ruim. Rádio, então, sabe, eu posso estar surdo, que eu sei quem é bom e quem não é. E a senhora é ótima, tá bom? Muito obrigada. Daqui a pouco eu estou de volta. E você vai ter que me aguentar hoje. Boa. Daqui a pouquinho, então, a Yara Fantoni volta aqui no terceiro tempo. Ela que não é casada com ninguém. Vamos atualizar aqui. Separou. Depois da Lua de Mel, separou. Já separou. Não. Daqui a pouco a Yara volta para falar sobre São Paulo. Quem pintar na zona mista, a Yara marca a presença aqui com a gente. Só destacar o número do Caleri, que está impossível, né? O Caleri tem seis jogos, são seis rodadas no Campeonato Brasileiro. Ele já possui seis gols na sua conta. O Caleri que toca nele, toca nele que, de fato, sai gol. Nós falamos sobre um pênalti marcado, outro pênalti não marcado. E teve expulsão nessa partida que aconteceu agora há pouco lá no Estádio de São Paulo. Vamos acompanhar a expulsão de Jonathan Cafu, por conta dessa entrada no Arboleda. Arboleda. Foi na bola, pô. Como nós destacamos aqui, foi um grande personagem do jogo. Quebra a perna do outro. E esse, ou Souza. Tanto é que a bola tomou outra direção. Foi na bola. Ele foi na bola. Na bola do tornozelo. Isso foi na bola. Na canela do Arboleda está lá o número 44, né? Isso é muito São Paulino. Não. Milton. É isso, Milton. Era para amarelo no máximo. A dava da chuteira foi alta, hein, Souza? Tá, você é louco. Isso aí é... Quando ele, ó, ele sentiu... Olha ele botando a mão na cabeça já. O VAR chamou. Agora. Quando ele botar a mão na cabeça ali, já era. Já se entregou? Já se entregou já ali. Pode dar que eu recebo. Eu acho até que não é intencional, porque ele não acerta a bola e ele está tentando dividir. Mas é uma entrada muito feia, o pé muito alto. É muito perigosa a entrada. O Arboleda ficou um tempo ali fora do campo. Foi muito feio. E nessa hora, sim, mesmo o juiz bem colocado, ele foi chamado ao VAR porque ele tinha dado o escanteio. E aí ele é chamado para ver e dar o vermelho direto. Jonathan Cancafu conseguiu a façanha de ficar nove minutos em campo. E o árbitro ali, uma coisa assim, ele está relativamente próximo do lance, né? Respeito, porque estão me xingando muito, não sei porquê, torcedor de São Paulo. Eu não sei o que está acontecendo. Então, por favor, bota minhas redes sociais, ele já botou. Assim, você fala direto comigo, entendeu? Não adianta aqui, porque tem dois mil, desde a Rádio Mandeirantes de manhã, dois mil oitocentos e trinta e três ensaios. É uma loucura. Conclua, por favor. Eu quero a opinião do Marcos da Assunção, porque a gente vê, o árbitro está dentro do lance. Ele está bem posicionado, não está naquele tumulto ali no sistema defensivo, está com a imagem clara. Mas, como a Marília apontou, a bola ia para o escanteio, né? O VAR tem que entrar em ação. Aí, Marília, a jossa. Se não fosse... Não, é porque o juiz é uma jossa também. Aí, a outra jossa, a juta a outra jossa. Tem que pegar a reação da Assunção. É, tem que levar o árbitro para o alcolista do oftalmo do Milton, não eu, Milton. É. Porque ele deu bola, ele não marcou nada, ele deu o escanteio. Ele é meio cego mesmo, o olho direito está quase no lado. E, velho, foi uma jogada muito perigosa essa, né? Porque o Arboleda, ele está com o pé todinho, firme no chão, né? E o jogador do Cuiabá foi uma jogada violenta, sim. Mas o jogador do Cuiabá, o Arboleda, foi mais rápido que ele ao tirar a bola. Então, por isso que acabou pegando na perna. Mas se um pouquinho mais, teria quebrado a perna do Arboleda. Porque o Arboleda estava com a perna fixa no chão, né? Então, foi uma jogada, sim, para cartão vermelho. E o árbitro, mais uma vez, não viu e deu o escanteio. E foi chamado, né? Para que pudesse ver novamente com o VAR. Você vai ver, o árbitro vai entrar na tela. Vamos soltar a imagem? Nós colocamos ali a lupa, ampliamos, né? Para poder acompanhar. Olha o bração. É. Na maior paz de Deus. Foi o que o Souza falou. O jogador do Cuiabá já cai ali, já coloca a mão na cabeça, tipo... É, já se entregou ali, pode me expulsar. Pode me expulsar que eu peguei. Foi uma pegada muito forte, perigosa. E ele está perto do lance, né? O que chama a atenção é ele que está perto, ele está do lado. Ele vê o Arboleda pulando ali daquele jeito. Eu acho que ele achou, a Boleda está que se manifestou ali, fez alguma coisa. Não é possível, olha lá. O pé do cara está na canela. O telespectadores do Terceiro Tempo. Calma. Nós vamos falar do Corinthians, dos jogos de ontem, do Palmeiras. Aliás, teve uma decisão hoje do torneio de bandas e fanfarras lá na Rua Turiaçu. E aí? Sabe quem ganhou? Não. 16 competidores, né? Bandas. Ganhou o Palmeiras. Ah, é? E no campeonato paulista de truco, seis! Sabe quem ganhou? Não. Palmeiras foi campeão. Ah, que bom. Peraí, eu nunca vi o truco desse. Repete. O mesmo que eu vi o truco é o seis? É seis! Quem é... Nossa, você jogou truco, pô. Eu sou da roça lá de Muzambique, joguei tudo quanto é coisa que eu não presto. Mas só para dizer... Como que é o seis aí? Seis! Nossa. Tá louco. Eu tava lefando, né? Os truquistas tão me aplaudindo, pode ter certeza, porque é assim mesmo. Mas só para falar sobre o juiz, porque a gente... Há, de fato, uma determinação da comissão de arbitragem para que o VAR seja menos intromissivo, para que o jogo corra mais. Mas a arbitragem de hoje, ela foi péssima. Marília, só um minuto para pedir. E nos dois lances que ele decidiu por si, ele errou. Então... Porque... Porque...